O uso meu sofreu, queres trovas, mas o que resta, não amarei a vida dele. Quis fazer o ser tão fácil, esquecer o que invalei, se na história deste mundo os meus feitos a incluirei. Mesmo que o mal enviesse, o seu filho se esquecer, e na signa, oh Maria, se me esquecer de ti. Quis fazer o ser tão fácil, esquecer o que resta, não amarei a vida dele. Quis fazer o ser tão fácil, esquecer o que resta, não amarei a vida dele. Quis fazer o ser tão fácil, esquecer o que resta, não amarei a vida dele. Quis fazer o ser tão fácil, esquecer o que resta, não amarei a vida dele. Quis faz o ser tão fácil, segura o que resta, não amarei a vida dele. Quis faz o ser tão fácil, easiest, mas o que resta, não amarei a vida dele.